Nós somos do domínio do fogo e da luz, da unidade de todas as almas e da essência do sagrado coração divino na galáxia de Andrômeda. Amados. Com alegria nós observamos o progresso esplêndido em sua terra. Gaia está em nosso coração e atenção e nós a banhamos com o nosso amor e a luz divina da fonte suprema. Querida humanidade, nós a abraçamos e lhe enviamos as nossas bênçãos mais profundas e amplas enquanto vocês se desenvolvem do estado e da condição de sono inconsciente para o esplendor luminoso de um novo dia. Na realidade sua ascensão já está concluída nos reinos superiores, só que os campos inferiores de densidade devem prosseguir em sua liberação para a luz. Gostaríamos de lembrá-los que isto está sendo feito por cada um e por todos vocês com seu coração puro. Mas se vocês ainda precisarem de purificação para deixá-lo brilhar, todas as suas emoções de vibração inferior devem encontrar a saída de seu sistema, vocês devem liberá-las para a irradiação absoluta do amor. Isto exige que vocês desempenhem uma ação muito simples, mas talvez, para alguns de vocês, muito difícil. Trata-se de liberar sua consciência de vítima. Todas as suas emoções inferiores, tais como raiva, medo, culpa, tristeza, nascem somente da consciência de vítima. Ela é baseada na falsa suposição de que uma circunstância externa poderia ter uma influência limitante em sua divindade, pois vocês se esqueceram da essência divina que vocês são, ou é baseada na ilusão de que esta essência poderia até ser diminuída. Amados, a grande transformação é esta, reconhecer quem vocês são. Lembrem-se de si, lembrem-se de seu legado divino e despertem desse sonho ilusório de ser meramente um organismo que está sujeito às circunstâncias externas. Quando vocês se subjugam a uma criação inferior, vocês abrem mão de sua verdade suprema. Vocês abrem mão da realidade divina, convencidos por uma mentira que tem invadido sua consciência humana por muito tempo, a separação imaginária, como se vocês fossem separados da consciência divina. Vocês se esquecem de quem vocês são ao invés de se esquecerem de quem vocês não são. Portanto, nós os recordamos, esqueçam-se de quem vocês não são. É assim que vocês transcendem a consciência de vítima. Vocês não são uma mente-corpo separada que poderia ser vitimada. Vocês são essa consciência divina a una eternamente intocada, essa irradiação, esse único amor. A mente-corpo é meramente a ferramenta para experimentar o que vocês desejam experimentar. Como poderia o amor sentir culpa e como poderia a luz ser suscetível a circunstâncias condicionais? Como poderia a densidade inferior ter um impacto na liberdade da irradiação divina? É uma produção de sua mente para que vocês pareçam estar perdidos no profundo equívoco desta ilusão. Sua crença simplesmente cria o sonho obscuro de derrota e infelicidade, as companheiras da consciência de vítima. Portanto, se vocês corrigem sua crença, tudo mais fica corrigido. E não se trata de tornarem-se melhores, de melhorar sua personalidade limitada, e sim se trata da compreensão correta de quem vocês são. Quem vocês são de modo algum é atingido por essa personalidade. Despertar para sua verdadeira identidade, este é o salto quântico para o outro lado, para a sua própria realidade verdadeira. Nós podemos ver essa verdade brilhando sem esmorecimento em cada um de vocês, porém alguns de vocês ainda estão olhando para a direção errada. Então, quando vocês purificam seu coração de todos esses equívocos do que vocês não são, ele começa a irradiar. Realmente não existe nada para alcançar, e sim, apenas para liberar. Então a felicidade impregna vocês. E o acalanto dourado do amor vaza de seu coração e preenche seu ser inteiro para que vocês sejam amor. Queridos, apenas entendam seus equívocos e não sintam culpa. Não existe ninguém no céu que os esteja condenando, e sim, vocês mesmos estão condenando a si mesmos. E isto os mantém presos tenazmente aos seus equívocos. Portanto, perdoem-se do equívoco da ignorância e ergam-se para o que vocês verdadeiramente são. Ignorem, mas não reprimam ou neguem o que está em oposição. O sofrimento, a separação, a reação a um mundo inferior e sua identificação equivocada com ele. A pureza de seu coração, que não é nada mais do que permitir sua própria verdade brilhar, é o milagre de que os leva para a realidade superior, os unifica com ela, torna-os um com ela. E é assim que vocês experimentarão sua ascensão, reconhecendo que tudo já é divino, não importando onde vocês estão no espaço e tempo. Nós admiramos vocês que são os heróis desta grandiosa mudança. Vocês estão trabalhando na glorificação e deificação deste universo e assim, de todos os universos. Essa sua iluminação está se difundindo como chamas brilhantes pela galáxia, dando ignição às centelhas da criação divina por toda parte, para que elas se transformem em chamas de adoração, louvor e reconhecimento da divindade. Nós lhes agradecemos. Nós os amamos. Nosso amor se funde com o seu amor, e nele nós somos um. Sejam abençoados. Nós somos os seres de luz da galáxia de Andrômeda.